Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, mas antes da gente ir lá para o tema do vídeo. Só do vinhetinha, mas fique aí comigo. Voltei, aqui estou eu novamente e vamos lá já para o primeiro ponto que eu acho bem importante que você tem que pensar em tudo isso para você que está aí se planejando, para vir para Portugal, para você quando chegar aqui não fazer da mesma forma que muitos estão fazendo. O primeiro ponto, gente, se você não sabe, é que em Portugal se trabalha muito e todo mundo já está cansado de saber disso. Você vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. Essa é a realidade aqui, entendeu? Essa é a realidade que muita gente não tem a coragem de falar, mas eu tenho e eu falo. Então, este é o primeiro ponto que está fazendo o pessoal largar, desistir de Portugal e retornar para o Brasil. Porque as pessoas que vêm do Brasil para cá, que retornam por essa situação, são aquelas pessoas que estão adaptadas, às vezes é um chefe numa empresa, às vezes a pessoa já é estudada, tem uma faculdade. E quando ela chega aqui, ela leva esse baque porque ela sabe que para ela exercer a profissão, a atividade que ela exercia no Brasil, aqui em Portugal, vai demorar um tempo. Ela vai ter que validar de proma, ela vai ter que esperar até sair o seu título de residência. Então, tudo é uma fase, tudo passa. Mas só que muita gente não consegue passar essa fase aqui, não consegue esperar, não tem paciência e acabam retornando. Então, este é o primeiro ponto. Segundo ponto que muita gente está desistindo daqui de Portugal e retornando para o Brasil. Adaptação. Gente, a cultura aqui de Portugal é completamente diferente da nossa. Eu já cansei de falar em vários vídeos que eu já fiz aqui no canal. Nós temos o nosso jeito brasileiro, nós temos a nossa cultura. Mas quando a gente sai do Brasil e vem para outro país, independente se for Portugal, Suíça, França, Espanha, Alemanha, que é tudo aqui perto, independente, você vai ter que se adaptar à cultura e à forma que aquele país é. Que o país é, né? E é o que acontece com muitos brasileiros. Eu até vi outro dia um vídeo de um casal que retornaram para o Brasil. E foi exatamente este motivo, por este motivo que eu estou te falando aqui agora, que foi a adaptação. A esposa dele era muito apegada aos familiares, né? Ela era muito apegada à mãe dela, àquele vínculo familiar, né? Não que aqui você não vai ter, porque se você vier com a sua família, vai ser só você deu sua família. Não vai ter mais ninguém aqui. Porque aqui, gente, eles são bem fechados nessas questões. É cada um no seu quadrado, eu já falei. Aqui você não tem o hábito de ver ninguém frequentando casa de ninguém. Eu moro lá no prédio, eu só conheço a minha vizinha da porta da frente. O resto das pessoas que moram no prédio, eu não conheço. Por quê? Normalmente, eles entram no elevador, descem, saem lá embaixo, entendeu? A gente não se encontra, é raro. Porque, na verdade, também, a maioria dos pessoal que mora lá no meu prédio é gente idoso, é gente de idade. Então, a gente não tende a se esbarrar, é muito difícil, sabe? Então, este é o segundo ponto daqui de Portugal, que, infelizmente, muitos retornam para o Brasil por conta disto. Adaptação. O terceiro ponto, né, é que muitos voltam, é quem vem para cá em busca de dinheiro. Cheguei em Portugal, porque muita gente ostenta coisas aqui que não é real, tá? É o que eu vou, eu estou mandando a real aqui para vocês. Muita gente ostenta coisas aqui que não tem nada a ver com aquilo que ela está vivendo, tá bom? Às vezes, ela está ostentando que ela está comendo picanha aqui, mas ela só comprou aquela picanha naquele dia, porque na geladeira dela deve estar vazia, entendeu? Não estou falando que muita gente passa fome aqui, porque isso é um pouco difícil, porque aqui a comida é muito barata, só estou dando um exemplo. Às vezes, a pessoa está te mostrando que ela comprou um carro. Nossa, acabei de comprar uma BMW em Portugal, mas ela está pagando aquela BMW, às vezes, em prestações, tá? Então, e ganhando um salário mínimo, porque aqui para uma pessoa conseguir ter um padrão de vida legal, né, se vierem casar, os dois têm que trabalhar, tá bom? E se tiver, vier solteiro, você se vira muito bem aqui, porque eu tenho acompanhado várias pessoas aqui que têm se dado muito bem, mas eles moram em quarto. Tem um menino, gente, que a história dele é surpreendente, eu vou perguntar para ele, ele se chama Gabriel. Vou perguntar se ele aceita contar para vocês, olha, um pouco da experiência dele aqui. Tem dois anos que ele está aqui em Portugal, ele veio para trabalhar numa barbearia, tá? E, através dessa barbearia, ele ficou dois anos, né, trabalhando nessa barbearia com um rapaz, só que agora ele decidiu sair da barbearia e montar o próprio negócio dele aqui, e está dando super certo. Ele está bombando, tá? E ele é bem famoso aqui por conta dele cortar cabelo muito bem, mas o assunto do vídeo não é esse. Então, gente, este é o terceiro ponto, tá? Que eu estou falando para vocês. As pessoas chegarem aqui e acharem que vai ganhar dinheiro, que vai ficar rico, da noite para o dia, acharem que as coisas vão acontecer, e elas sabem que aqui a pessoa tem que vir somente com um objetivo, que é esperar sair o seu título de residência, porque aí você pode trabalhar nos países aqui vizinhos, na França, na Alemanha, na Itália, aqui na Espanha, mas tem que ter paciência, e muita gente não tem, acaba desistindo e retornando, voltando para trás. Quarto ponto que eu acho também que muita gente tem que prestar atenção, é a falta de informação. Acham que tudo é fácil, e quando chega aqui, leva um choque emocional. Exatamente isso. A pessoa chega aqui em Portugal, acha que aquele jeitinho brasileiro, né? Ai, eu vou fazer isso. Não, não vem com esse teu jeitinho para cá, que aqui você vai se lascar, tá? Deixa o seu jeitinho brasileiro aí no Brasil, vem para cá com um foco, um objetivo para você vencer aqui, porque aqui não é para qualquer um não, meu irmão, aqui a pessoa tem que ter sangue no olho e tem que, ó, ser firme, ser firme. Aqui tem preconceito, não adianta ninguém falar, porque muita gente fala que nunca sofreu preconceito. Eu duvido, eu duvido, eu dou minha cara a tapa. Eu duvido, eu vejo muita... Às vezes eu encontro com pessoas que falam que está aqui há 10 anos. Ai, mas eu nunca sofri um preconceito aqui. Eu só fico olhando a pessoa falar, nossa, que cinismo, que cinismo, sabe? Já que eu não tenho nada com a vida da pessoa, mas é muito cinismo de uma pessoa falar isso aqui, gente. Porque é mentira. Sendo que os próprios portugueses que saem daqui de Portugal, vai aqui para os países vizinhos, eles sofrem preconceito. Todo lugar tem preconceito, entendeu? Às vezes você sofreu um preconceito, mas não se deu conta que era um preconceito, querido. Mas era preconceito, pode ter certeza. Afinal, você está num país que não é seu de origem, você não nasceu aqui. Claro, todos nós temos o direito de ir e vir para onde nós quiser, não é? Mas, infelizmente, sempre vai ter alguém que vai pensar dessa forma, gente. Infelizmente, né? Mas, então é isso, meus amores. Se preparem melhor, porque a preparação mental é... Isso aqui também, né? Preparação do din-din é super crucial, é super importante para você chegar aqui, né? E dar os seus primeiros passos. Então, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Sai daqui, corre lá para o meu Instagram e vai acompanhar o meu dia a dia em tempo real aqui em Portugal. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa aqui bastante like, bastante joinha aqui para mim, tá bom? E é isso, meus amores. Tchau. Continuem me seguindo aí. Muitos beijos para vocês. Tchau.